Skins iradas para o seu console com frete grátis é na Pop Art Skins, links na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte manos, hoje eu quero jogar com vocês o Watch Dogs Legion mais uma vez, vocês sabem que eu pude jogar umas 3, 4 horas dele, do Assassin's Creed Valhalla também, já postei uma gameplay explorando o mundo aberto do Watch Dogs Legion e várias jogando Valhalla. E hoje eu quero fazer uma outra experiência com vocês aqui no Watch Dogs Legion, que é experimentar diferentes personagens né cara, já que o jogo te dá muitos leques de abordagens com diferentes personagens que dá pra usar, que são bem distintos uns dos outros, eu testei aqui 3 personagens diferentes pra gente ver as abordagens de cada um. Então se inscreve aí no canal pra não perder mais nada, teremos mais vídeos de Watch Dogs Legion, de Assassin's Creed Valhalla, de Far Cry 6 e até de Ghost of Tsushima aqui também, então se inscreve, ativa o sininho e claro, deixa o like pra ajudar. Sem mais delongas, vamos pra mais uma gameplay de Watch Dogs Legion, partiu! Ah, olha só, alguém do meu time tem a roupa certa pra entrar nessa área sem ser percebido, que é uma área de construção né, então pelo visto, dá pra eu entrar aqui com ela sem ninguém perceber, vamos sair da área aqui, vamos trocar pra ela então, porque ela pode entrar de boa nessa área sem ninguém perceber né, vamos ver... Beleza, então posso entrar suave... Haha, olha lá, mantenha, mantenha as aparências pra ninguém suspeitar de que você não é alguém daqui né, mas como ela tem uma roupa de construtora, justamente em uma área de construção, estamos suave, sem a gente andar de boinha na frente dos inimigos, não sair dando porrada em todo mundo né, e pra isso a gente tem que descer lá embaixo hein, vamos lá, Net Parkour aqui, não! Nossa, eu pensei que ia morrer, eu pensei que ia morrer, Beleza, Desce aqui, Vamos descendo né, Não! Nossa, velho, ainda bem que a quedinha é de bo... Oh, eu sou uma pessoa normal, Disturbance como? Alô, Vamos ferrar, Disturbance, O drone já meio que identifica né, O drone já fala, Hum... Ah, o cara ele acha um pouco estranho, Tá vendo? Ele não me identifica na hora, Mas ele acha estranho a minha presença, Nossa, a mina mete... A chave do maluco, Por isso tá no andar de cima, Onde que tá? Do outro lado? Parece que é isso, Ah, ela tem um cloaking né, Tá, quem sabe eu consigo entrar na porta ali, Porque eu tenho um cloaking, Vamos ver, Ah, mas como eu sou daqui, Ah, a câmera não vai ligar, Ah, moleque, Olha o cara estranhando, Puta, mas já deu o alarme inteiro? Putz, mano, Nossa, só finalização, velho, Será que deu o alarme aqui já? Acho que já, hein? Putz, só porque eu tava indo bem, Disfarçadinho de construtora, O que mais que ela tem aqui? Nossa, mano, Arba de prego, velho, É louco, a mina é malvada, velho, Deixa eu ver, Aqui eu não tenho A chave Peguei Peguei Agora eu tenho Ih, tem um guarda-brilho aqui Moleque E aí, guardinha belê? Como que você tá? Tranquilão? Espero que esteja bem Desfarça ele aí Aí Tem dois guarda-lí Um pra cá Vamos sair pra cá Preciso ir pra cima agora Tem armadura? Putz, merda, ele tem armadura Agora lascou Corre Eu não vi que ele tava com armadura, velho Corre, meu irmão Corre Ela não tem arma não Ela só na base não Tem dois guardas aqui Mas a gente consegue dar um jeito aqui, ó Não consegue não Meu Deus Nossa senhora Vou morrer Aí, sai daqui agora Tem um monte de refém aqui, velho O que tá acontecendo aqui? Sai Ah, tem as porra dos dronezinhos, velho Ativa Vai pra cá Preciso ir no carro, mano Vamos lá Ah, quem tá vindo atrás de mim? Bora, 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 bora Ai, caramba Eu jurava que ia pegar o cara de boa, tá ligado? Com a arminha de choque E quando eu ver o cara tá cheio de armadura, velho Olha, olha, olha O que é que é que é que é que é que é que é, velho Caramba Load block ali Olha esses drones, velho É por aqui Deixa o carro, vamos Nossa senhora Sai Corre Os bicos Vem, vem, vem Que aí Vem, vem, vem Ah não, caraca, você saiu, mano Pera, sobe aqui, aí, vambora com isso aqui, vambora, partiu, meu irmão Ah, moleque, nos dá o nosso jeito, tá ligado Mas dá o nosso jeito, irmão Os drones seguem fantasticamente, cara Desce Perseguição maluca, irmão Acho que a gente escapou, hein Não é possível que não escapamos A gente correu muito daqui, velho Boa, boa, moleque Estamos aqui, tamo, mano Isso aí, comemora Dança aí Mano, você não tá vendo o bagulho que eu tenho na mão? Nossa senhora, o cara, o cara, velho O cara luta mesmo Ai, errei Vem, vem Ó O maluco caiu duraço, velho Bom, o próprio hacker, né, a gente começou a usar ele e teve que largar por causa da mina lá, que ela era com roupa de construtor, né De operário e tal Beleza, é aqui que a gente tem que infiltrar Câmera É pra isso que você serve, né Ah, não, distraiu o cara sem querer Cadê a câmera? Ok Preciso saber onde tá a chave desse portão Por onde que ele abre Por ali É, vou precisar mandar um dronezinho Bora lá, bora lá Abriu o portãozinho com o droninho Vem de boa Vamos lá Bem, portão aberto É nosso Tudo nosso Boa Fecha o portão Pronto, a gente tem que ir lá pra cima agora? Tudo no lugar de cima, né Ok Tem um guarda ali Abaixa aí, filho Ok Tchau As pessoas chamam, né Filha da mãe Vem, vem, vem Ok 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 Caramba, mano Se você tem armadura, essa arminha não dá em nada Ferrou Nossa senhora Todo mundo viu Tem uma operação agora do jeito que dá Era esse cara que eu tinha que hackear Como é que faz? Boa senhora Drone chato, véi Drone já era O que fazer com esse cara? Download Aí Tchau Fiz atrás do outro cara agora O que eu tenho aqui? Não tem nenhuma granada, gadgets Só ele mesmo Dá a volta Sobe Ah, queria ter dado um Estassinato aéreo aí, tá ligado Olha ele, maluco, véi Tchau Estou só com a minha de De choque, né, mano Ah, ferrou Oh, cara, mano Foda que esse meu carinha não é porradeiro, né Então só me ferro aqui no combate É desse o cara que precisava mesmo? Download Aê O que é isso? O que é isso? Bagley, o que você tem por mim? Estes dois têm um pouco de gássaro hobby Parece que eles pegam Indocumentos londonais From off the street Torturam-os por alguns dias E então enviam-os do país Eu confio que isso Improva a renda da cidade A renda de turismo Isso foi tudo Eu vou trocar de carinha Gostei da nossa querida Hitman A pelona Oh, haha Hitman total, véi Essa mira é muito ninja Nossa senhora, véi O que é isso? Essa mina mata os caras muito rápido Essa mina não tem como não Olha essa mina Pega, pega Ela tem uma estabilidade de mirar com a arma que é insana, mano Vem, vem, vem Mano, olha essa mina É louco, a mina é muito apelo, mano Tem mais alguém aqui? Nada, lascou todo mundo Essa mina não dá um segundo, velho Ah, eu vou enfrentar, quero nem saber Olha isso, mano Não, pera Também não Calma aí Estou querendo demais também Não, não era para subir Ah, não Eu ia tomar cover e me ferrei, mano Ela foi presa, ela ficou um tempo alto Bom, mano, essa foi a gameplay Espero que vocês tenham gostado Comente aí qual dos três personagens que eu experimentei Você achou mais legal Mais, com abordagens mais legais Habilidades, poderes, enfim Qual você achou mais interessante de se jogar E fique ligado, né? Que ainda vai ter um leque muito grande de personagens A se experimentar dentro do jogo, cara Esse vai ser um jogo que vai passar por muitos testes ainda Para a gente ver tudo o que tem nele De tantas abordagens diferentes Habilidades, personagens E coisas diferentes em cada um deles Que teremos nesse mundo aberto aí Então comenta o que você achou Quais são suas expectativas Assista os outros vídeos que eu já fiz E se inscreve para mais conteúdo do Watch Dogs De Assassin's Creed Far Cry E até Ghost of Tsushima Que tem essa semana também Enfim, deixa o like Muito obrigado, um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game Falou!